Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Casa, comida e roupa lavada É tudo que ela quer essa novinha depravada Casa, comida e roupa lavada É tudo que ela quer essa novinha depravada Ela quer andar de arte e de nave importada Morar numa mansão com mais de 30 empregada E dentro da banheira essa novinha dá risada Tomando seu xandom as altas da madrugada Casa, comida e roupa lavada É tudo que ela quer essa novinha depravada Casa, comida e roupa lavada É tudo que ela quer essa novinha depravada Ela quer andar de arte e de nave importada Morar numa mansão com mais de 30 empregada E dentro da banheira essa novinha dá risada Tomando seu xandom as altas da madrugada Casa, comida e roupa lavada Casa, comida e roupa lavada É tudo que ela quer essa novinha depravada Casa, comida e roupa lavada É tudo que ela quer essa novinha depravada Ela quer andar de arte e de nave importada Morar numa mansão com mais de 30 empregada E dentro da banheira essa novinha dá risada Tomando seu xandom as altas da madrugada DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas